Nos terminais de ônibus e plataformas do Eixo Anhanguera, é fácil encontrar vítimas da violência. Eles vêm apertando um ao outro até que te roubam. Desconfiados e com medo, alguns dos passageiros buscam se proteger como podem. A gente sempre tem que estar atenta, olhar sempre ao redor, estar sempre observando, né? A questão é que nesta época do ano, o fluxo de passageiros aumenta bastante. É muita gente querendo ir para os mesmos lugares, como por exemplo, o centro e Campinas, que são os principais centros de compras de Goiânia. O tumulto, a quantidade de sacolas que uma só pessoa está segurando e principalmente a desplicência, são fatores fundamentais para fazer com que o passageiro se torne uma vítima. Neste caso que aconteceu em agosto, a mulher estava na plataforma do Eixo, aguardando o ônibus chegar. Ela manteve a mochila para frente, mas estava distraída no celular. Dois homens se aproximaram e ela nem reparou. Um tirou uma faca da cintura e a ameaçou. O outro puxou e roubou a mochila. Essas cenas são monitoradas da central da rede MOB. E são vários os exemplos de crimes que acontecem nos terminais de ônibus. O militar vem intensificando esse patrulhamento, as rondas, a questão da informação ao usuário do transporte também, em relação à segurança dele e a forma de condução dos seus pertences. O monitoramento é feito em tempo real e qualquer situação diferente detectada é repassada imediatamente à polícia militar. Segundo a rede MOB, neste ano, o mês que mais teve ocorrências de furto foi em fevereiro. Com a pandemia e a queda no movimento, esse número baixou demais e só voltou a crescer em outubro, com 25 denúncias em toda a capital. Mesma quantidade registrada em novembro. E agora, com a chegada da semana do Natal, a polícia militar disse que vai reforçar o policiamento nos terminais. Como o público está andando, os ônibus estão andando, a gente tem o policiamento parado, para ele ter maior visibilidade. Mas acontece também do contrário. Então a gente tem tanto o patrulhamento nas linhas, como o policiamento que a gente chama de ponto de estacionamento nos terminais. As viaturas vão estar em locais visíveis para a população, para os passageiros, e podem ser acionadas também em caso de qualquer emergência.